Nós não compreendemos o argumento sobre o nosso acordo substancial, sobre o hecho ou o incidente, a nós refutar e condenar a expressão aqui de bando do Parlamento. Muito contente, nós tomamos nota, e na diferença do Cachorro, o Ministro da Justiça também, a Bíblia, por nós ter cuidado com a ponência aqui. O motivo é também, semana passada, ou até duas semanas passada, nós reunimos na Comissão Fixo da Justiça, que também o Ministro da Justiça também dá uma explicação ampla também, como é trabalho que sabe, também ela explica também, que sabe nunca ter um ponto de preocupação de reunir com esse tipo que demais ministro da Justiça, porque aí ela quer assombrar também de expressão aqui do Sr. Fandam. E me me serviza que o Sr. Fandam vai dar uma de duas entrevistas, que ela vai curva e explica o motivo de como é que é essa, que me daquilo que ela, e aí, acertou eu com as unhas. Mas eu vou provar claramente agora que eu não tenho nenhum argumento legítimo para por bem com um ponente assim a ser. Me me serviza, me me contente, que tem em Comissão Fixo da Justiça, toda a fracción que está presente, inclusive, isso é um de AVP, avisa que eu não estou compartilhando o pensamento de João Fandam. Então, não estabiliza que nós temos um aparato judicial que pôr trama independente, e que assim não trabalhou, a maneira deve ser. E pelo motivo, é também que a Comissão Fixo da Justiça toma seu ponto de salida, que agora encrada em um cartão também, que não nota de acordo, para que todos aqui, tem a agenda mesmo de reunião interparlamentária que nós estamos vivendo em Anuário, e a decisão aqui, estava agora encrar esse irmão aqui ainda, tem uma decisão que estava agora tomada da Comissão Central do Parlamento, então assim, na boa maneira, a senhora está me perguntando que o país Aruba, um país autônomo, no reino, não está a aceitar a exponência aqui, não argumentar do ordem que é representada na colandesa. E pelo motivo, é também, o país Aruba, seu parlamento, não está de acordo com o retópico aqui, tem que ir a agenda mesmo, agora nos vai tratar de reunião interparlamentária. Então, levando aqui, nos quero mandar a senhora, então, o povo sabe que o parlamento, o parlamento de Aruba, dentro da totalidade, não está de acordo com a exponência que é representada na holandesa, pelo que está tratando, é aparato judicial, e com justiça, de funcionar no país Aruba.